Olá pessoal, muito boa tarde, muito obrigado por vocês estarem aqui, esse horário, eu sei que é sempre um horário bem diferente de tarde, mas é sempre um prazer estar aqui, principalmente com um amigo meu, Baiano, ele é doutor agora, professor doutorado na Bélgica, vai poder falar um pouco melhor sobre isso e sua experiência aí com o Big Data. Aí surge aquela pergunta, o que vem após o doutorado? É TocToc, Mestre dos Magos, vou deixar aí o Felipe, estou respondendo a todos esses tipos de perguntas, para você do Felipe. Obrigado. Opa, caiu, voltei. Tudo bem, acabei de te apresentar, cara. Pronto. Pode mandar bala na sua apresentação. Massa. Bom, boa tarde galera, eu sou o Felipe, como o Otávio estava falando aí agora, eu estou fazendo doutorado ainda, estou no segundo ano de doutorado, passei um período agora aqui na Bélgica, e minha área é biotecnologia e mineração de dados, data science, Big Data, enfim. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí no YouTube, a gente vai conversando, e eu vou compartilhar aqui os slides pela tela, então, qualquer coisa vocês sinalizam. Bom, a ideia dessa palestra é falar um pouco sobre uma área que está em ascensão, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que é a área de Big Data, de Data Science, e projetos Open Science na área de saúde. Porque, quando o Otávio me convidou, a gente teve essa ideia de abordar essa temática, que muitas vezes é uma área, apesar de muito nova, que as pessoas não sabem que ela existe. Parece brincadeira, mas assim, hoje você tem softwares Open Science, mudando vidas de pacientes e de instituições ao redor do mundo inteiro, onde, basicamente, você tem desenvolvedores, comunidades, evoluindo esses softwares de computação aplicada, e assim, aqui no Brasil, você pouco escuta falar dele, ou as pessoas não conhecem um pouco, ou algo sobre ele. Então, a ideia dessa palestra é a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, nessa palestra eu coloco alguns QR Codes. Então, se vocês quiserem acessar conteúdos extras, enfim, no momento da palestra, vocês podem baixar esses dois aplicativos aí, e ter acesso direto aos dados extras. Ok? Bom, vamos lá. Esses são meus contatos, se vocês precisarem, depois da palestra, tirar alguma dúvida, ou, pô, Felipe, eu quero, comecei a me interessar nessa área, e queria saber como é que eu começo, ou, tudo bom, mas aí tem mercado, não tem, como é que funcionam as coisas, e tal, enfim. Vocês podem me contactar em qualquer rede social, mandar e-mail, e eu estou disponível, sempre disponível para qualquer dúvida nesse sentido. Bom, hoje eu faço doutorado na Fiocruz, em Biotecnologia. Eu fiz o mestrado em Computação Aplicada Saúde na UFES, que é a Faculdade Estadual de Feira de Santana. E eu fiz a graduação também em Sistema de Formação na Unijorge. O período que eu passei lá fora, eu fiz um período de sanduíche na Católica, na Universidade Católica de Leuven, lá na Bélgica, lá em Leuven, a cidade. Bom, um primeiro ponto que é interessante a gente refletir um pouco sobre ele, é o, se você já pensou a quantidade de dados que você gera no dia a dia. A primeira coisa que vem em mente são os dados de redes sociais, dados de WhatsApp, de e-mails, enfim. Mas, além desses dados que todo mundo já espera, já conhece, já é extremamente discutido, enquanto exemplo de Big Data e etc., você tem diversos dados secundários que você gera no dia a dia e que você não percebe. Um mais repulsinho desse tipo de dado que a gente gera no dia a dia foi a ideia do Waze. O aplicativo Waze, ele, em nenhum momento você tem que colocar lá se o trânsito está engarrafado ou não, se aquela rua está com algum tipo de engarrafamento ou não, você pode notificar, mas ele já coleta isso daí baseado no seu uso do aplicativo Waze. Então, nesse momento, a gente começa a já ter uma outra abordagem para esse tipo de dado que antigamente era meio perdido, não era tão valorizado, mas uma utilização desses dados secundários a fim de tornar os aplicativos e softwares mais inteligentes. Bom, o que o grande, eu costumo dizer que foi a fábrica do Big Data, né? A mãe do Big Data. Porque a partir, o Big Data nós sempre tivemos esse grande volume de dados, só que há um tempo atrás, nós não sabíamos lidar com esse grande volume de dados. Então, você sempre teve muitos e-mails sendo transmitidos, você sempre teve muitos arquivos sendo transmitidos, você sempre teve um grande volume de dados. E esse volume tem aumentado o tempo inteiro. Então, assim, se você pensar nos anos 2000, você já tinha um grande volume de dados na internet. Isso daí já era Big Data, mas a gente não sentiu uma abordagem desse problema dessa forma. Então, com as mídias sociais, aumentou de uma forma gigantesca a proporção de crescimento desse dado. Por que isso, Felipe? Por exemplo, hoje em dia, nesse tempo que eu estou conversando aqui com vocês sobre Big Data, nós já tivemos no Twitter 98 mil tweets. Nós já tivemos 695 mil updates do Facebook, do status do Facebook. 11 milhões de mensagens instantâneas, 700 mil buscas no Google. Então, você tem muito, muito dado sendo gerado o tempo inteiro na internet. E hoje, o grande desafio não é mais armazenar os dados, não é mais só processar os dados, mas é conseguir extrair desse volume de dados algo interessante e que seja um diferencial tanto para a empresa, quanto para a parte social, para a pesquisa, para a área de saúde, para a área pública, enfim. O grande desafio hoje é esse processamento dessa massa de dados. Então, só para vocês terem noção da evolução do tamanho das coisas que a gente lida como um todo, em 1438, toda a escrita do mundo se resumia em megabytes. Ou seja, se eu tivesse todas as escritas do mundo naquela época colocadas em arquivos, armazenadas em arquivos, você teria megabytes. Isso foi crescendo com a invenção da telefonia, com a transmissão de televisão, com os computadores, com a internet. Ele já começa a crescer de uma forma muito grande. muito intensa, vamos dizer assim. E aí você já começa a ver, a partir de 1991, que é quando você começa a consolidar a internet doméstica, a internet dentro de casa, você começa a ver um boom de volume de dados. Então, assim, em 1993, quando surgiu o SMS, a gente já lidava com hexabytes. Hoje, com o advento das redes sociais e a interação com a internet de uma forma muito mais complexa, 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 e muito mais integrada no dia a dia, nós já lidamos com zettabytes. Então, é um volume de dados muito grande. E para piorar a situação toda, recentemente, quando eu digo recentemente, não tem 10 anos isso, talvez 20 anos, pelo início do Java, ou o Otávio pode me corrigir isso daí, se for, que é quando começou a se ter alguma forma de interação entre aparelhos e os usuários. Então, o Java surgiu um pouco nesse sentido. E agora, com a internet das coisas, você tem os aparelhos, os devices, as coisas, gerando informação e gerando dados, transmitindo dados, consumindo dados o tempo inteiro. Então, você imagina que, hoje em dia, você não tem só o fluxo de dados gerados pelos usuários. Você tem os devices gerando um fluxo de dados muito grande. Você tem um avião se comunicando com a torre, entrando em contato com a empresa e tudo isso de uma forma muito mais integrada e com transmissão de dados gigantesca. No fluxo gigantesco. Você tem a genômica gerando muitos dados de genomas, enfim, da área de biologia e área médica, gerando um volume de dados muito grande também nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente está lidando com um novo paradigma de fluxo de dados, onde você tem usuários e coisas gerando um fluxo de dados intenso e gerando dados como sensores, enfim, você tem que lidar com tudo isso e tentar extrair desse volume de dados algo interessante. Bom, aqui a gente pode perceber o tamanho da expansão dos gadgets hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia você tem pelo menos... Você tem pelo menos dois, três gadgets conectados à internet sendo utilizado o tempo todo com o fluxo de dados. Então, os gadgets hoje, eles se comunicam com servidores, através de aplicativos, eles se comunicam com o seu celular, via Bluetooth, você tem o próprio celular se comunicando, você tem diversas coisas nesse sentido. E isso daí aumentou de uma forma tão grande que, por exemplo, hoje a gente já faz uma predição de que em 2020 a gente vai ter algo em torno de 26 bilhões de unidades desse tipo instalados, ou seja, em uso. Tá, Felipe, tudo bem. As coisas começaram a crescer e a gente gera muitos dados. Nós temos agora muitos gadgets, muitos devices e esses dados a gente já começa a conseguir lidar. Mas e aí? O que é que eu posso extrair disso? Vou dar um exemplo bem simples e bem recente. Em 2016, ou seja, ano passado, o Mark Zuckerberg, ele apresentou uma inteligência artificial chamada de Jarvis, que foi um desafio que ele fez com ele mesmo de criar o Jarvis do Homem de Ferro, só que dele. Bom, isso daí foi um ponto bem interessante. Esse QR Code, ele leva, QR Code, ele leva para o vídeo do YouTube, onde o Mark Zuckerberg, ele apresenta o Jarvis. Só que qual nerd nunca quis fazer isso? Qual nerd nunca quis criar um Jarvis próprio? Eu mesmo já tive alguns projetos nesse sentido, mas que não foram muito para frente. Mas todo mundo, as pessoas gostam e querem esse tipo de desafio. Qual foi o grande diferencial que foi, é uma sacada muito grande do Mark Zuckerberg e que assim, muita gente se atentou e foi, para mim, foi um dos grandes diferenciais de todo esse projeto dele, que é um projeto muito legal. O que ele usou para treinar o Jarvis criado por ele? O Jarvis criado por ele, ele, para ser treinado e responder ao ser humano como um um ser humano, como se fosse um Android, algo assim, ele utilizou o chat do Facebook e os posts, as informações escritas pelos usuários do Facebook para treinar essa inteligência artificial a ponto dela conseguir responder e interagir com o usuário. Na semana passada, ele apresentou novamente uma outra tendência do Facebook com o Bot, no F8, onde ele mostra que o Facebook agora ele começa a dar um suporte maior a Bot de chat, ou seja, inteligências ou algoritmos onde eles iriam interagir com os clientes e auxiliar as companhias nesse sentido, na interação cliente e companhia. Então, nós estamos vivendo um momento onde os dados, eles não são só mais armazenados, só armazenados, eles são armazenados e explorados a ponto de, por exemplo, treinar uma inteligência artificial como a do Jarvis lá do Mark Zuckerberg. Bom, tudo coleta dados hoje em dia. Seu celular coleta dados, o seu carro coleta dados, o seu GPS coleta dados, o seu smartwatch coleta dados, o seu notebook em algumas situações coleta dados, o seu tablet, enfim, tudo coleta dados. Em alguns momentos, nós temos três meses isso, eu vi uma geladeira que quando você está terminando uma fruta, por exemplo, ou a carne, ela manda mensagem para a dona de casa ou para o dono da geladeira avisando, ó, você tem que comprar carne ou você tem que comprar leite porque está acabando esse item. Então, assim, ela já consegue coletar o dado, ela já consegue se comunicar e gerar um fluxo de dados nesse sentido. Ajudando, claro, a comunidade, as pessoas e a comunidade de usuários, etc. Bom, mas como a gente conseguiu em pouco tempo, porque a gente, Big Data, começou a ter um grande avanço, não tem 20 anos, não tem 10 anos, deve ter não tem 10, 20 anos, mas como você conseguiu começar a tratar e a lidar com esses dados? Bom, três coisas começaram a acontecer assim, de uma forma bem simplória definido isso. Uma é, a computação evoluiu de uma forma astronômica. Hoje nós conseguimos ter uma uma processador, uma quantidade de memória disponível no servidor, um algoritmo muito mais complexo e muito diferente do que a gente tinha há, eu nem vou dar 10 anos atrás, há 6 anos atrás, por exemplo. Quando eu estava na graduação, a gente não discutia, você não ouvia falar em Big Data ainda. Você ouvia falar em Data Mining, você ouvia falar em Machine Learning, mas você não ouvia falar em Big Data. Você não tinha, por exemplo, a estrutura do Hadoop ou algo nesse sentido sendo difundida até então. Hoje a gente já consegue lidar com todo esse volume de dados de uma forma muito, muito, muito mais completa e muito mais analítica, a título de poder computacional do que a gente podia lidar antes. um outro fato é a ciência e tecnologia, e quando eu falo ciência e tecnologia, tecnologia não se engloba só computação, tá? Se engloba técnicas em geral, então, tecnologias em geral, então, quando você fala em evolução de ciência e tecnologia, a gente pode ver da mesma forma. a ciência evoluiu de uma forma astronômica. Hoje em dia, você tem, a gente vai ver aqui um exemplo, mas, eu vou puxar um pouco para a minha área, você tem a área de saúde gerando uma quantidade de dados muito grande, muito grande sobre um determinado paciente, com técnicas avançadas de sequenciamento, técnicas avançadas de exame daquela pessoa, daquele paciente, você tem a astronomia conseguindo explorar e gerar dados também numa grandeza, numa volumetria muito grande pela evolução dos telescópios, pela evolução das técnicas de análise de dados, então, eu vou dizer tudo isso corroborou para se começar a lidar e a gerar e lidar com esses dados. E a evolução do conhecimento como um todo, as áreas também evoluíram, então, você tem discussões muito mais concisas em relação a lidar com dados, a análise de dados, você tem uma mudança muito grande de paradigma que é no sentido do uso da computação no dia a dia, que isso daí nós devemos agradecer muito as redes sociais, então, tudo isso de certa forma colabora para o cenário que nós estamos vivendo atualmente. aí vem a grande questão, o que é e o que não é Big Data? Um exemplo que eu dou sempre é uma vez eu estava coorientando duas alunas e aí elas vieram para mim e falaram, eu estou pensando em trabalhar com Big Data no meu TCC e a ideia é começar a explorar o Twitter com alguns aspectos lá que elas rolaram, bem bacana. Eu acho, bacana. Quanto de dados você vai coletar do Twitter? Não, a gente vai coletar sim uns 15 MB do Twitter. Então, ela, eu não, você não precisa de Big Data, você não precisa usar um Hadoop para lidar com 15 MB de dados. esse é um ponto que muita gente cai. Muita gente às vezes quer usar o Hadoop, quer usar o Spark, quer usar MapReduce para lidar com problemas que você não precisa desse tipo de tecnologia para lidar com eles. Então, ao certo, o que seria Big Data? Claro que isso daí é uma coisa muito complexa de se definir. Você tem muitas abordagens de Big Data. do conceito de Big Data. Mas uma abordagem que eu gosto bastante é a dos quatro Vs. Tem gente que coloca cinco Vs, seis Vs, uma hora vai, daqui a pouco aparece mais. Mas, assim, eu acho que esses quatro Vs definem muito bem Big Data. O primeiro V é o V de volume. Esse volume se diz quanto a escala desse dado. Ou seja, você, primeira definição de Big Data, primeiro, a abordagem que, ponto que você tem que avaliar do seu dado em relação a trabalhar ou não com técnicas de Big Data, se isso é ou não uma abordagem de Big Data, é a escala desse dado. Você tem que trabalhar com volumes, eu considero, assim, terabytes ou 500 gigabytes, que seja, já é um processamento que você talvez utilize um Hadoop, um Spark. Mas, abaixo disso, tem muito a se pensar. Talvez não seja necessário, talvez sim. Tem que se avaliar caso a caso. Mas, o volume de dados é uma característica importante do Big Data. Um outro V, que é uma outra característica importantíssima do Big Data, é a variedade desse dado. Porque o Big Data não está, não surgiu, e as técnicas de Big Data não surgiram com uma ideia de que você tem dados padronizados, formatados, e que você vai utilizar esses dados apenas para a sua nada. Porque existem muitas técnicas e muitos algoritmos e muitas formas de você resolver problemas nesse sentido. A ideia do Big Data vai um pouco mais além. Ela vai na análise de múltiplas formas de dados. Então, você vai explorar o vídeo do YouTube, você vai explorar o dado do Twitter, você vai explorar os seus documentos da empresa, integrando todos eles e ainda integrando com o seu ERP lá dos funcionários para avaliar os funcionários que trabalham e ficam nas redes sociais durante o tempo de trabalho, durante o horário de trabalho, por exemplo. Então, talvez esse tipo de análise fossem de Big Data, onde você teria todo esse processo. Ou então, você quer avaliar se o funcionário faltou e foi para a praia, por exemplo, um exemplo simples. Onde você teria que pegar todo o seu banco dos dados funcionários e avaliar de alguma forma se ele foi para a praia. Então, seria avaliar nas redes sociais com imagens. Você já está lidando aí com texto, com imagem, ele pode ter postado só um vídeo, então talvez você tenha que lidar com o vídeo, extrair informações dessas diferentes formas de dados e utilizá-las na sua análise. Então, essa é uma ideia de variedade. O outro ponto é a velocidade. A velocidade das análises é um ponto-chave em Big Data. Por quê? Porque a argumentação para você utilizar uma técnica de Big Data, uma técnica distribuída de análise é em relação aos dados, ou em relação à velocidade. Porque em uma análise de Big Data, você tem que ter uma resposta muitas vezes quase que imediato ou um tempo curto para tomar uma decisão empresarial, por exemplo. O exemplo que eu estava dando de avaliar os funcionários que faltaram e foram para a praia, por exemplo, talvez você tenha que fazer uma demissão em massa e você precisa desses dados do funcionário, dos funcionários, de todos os funcionários da sua empresa. Então, você precisa ter algo nesse sentido. Você sempre tem um deadline que tem que ser muito rápido porque aquela tomada de decisão basada em Big Data, ela normalmente é uma tomada de decisão estratégica e o Big Data ele dá suporte porque ele consegue lidar com diversas fontes de dados e extrair uma informação que consiga dar um mínimo de suporte para a sua argumentação estratégica, vamos dizer assim. Então, nesse ponto a velocidade é importante quando se trata de um problema de Big Data. E o outro ponto é você se perguntar sobre o valor daquele dado, sobre se as suas questões estão corretas e se aquele dado responde a sua questão. Porque esse é um ponto bem importante porque, às vezes, você tem um dado, um banco de dados, você fez uma análise que responde uma determinada pergunta que você queria ou não mas, às vezes, ele também responde outras perguntas. Então, muitas das vezes, o bom Data Scientist é o cara que ele consegue extrair a pergunta que você precisava responder com a sua análise, mas também ter a sensibilidade de que aquela sua análise foi completa e aborda outras perguntas e outros pontos interessantes que você pode auxiliar de alguma forma na empresa, na academia ou, enfim, na sua nada, com a sua nada. Bom, Big Data, ele é um novo olhar para problemas antigos. por exemplo, há muito tempo existe e-mail, GPS, blogs, dados móveis, se tratando de CRM, você tem arquivos de PDF, você tem fóruns, conteúdo de website, então, você sempre teve uma quantidade de dados muito grande disponível, só que você não conseguia lidar com esses dados. esse é o ponto. E agora, com as técnicas de Big Data, com as técnicas de processamento, você consegue lidar com esse tipo de análise de integração de dados. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou algo assim, vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo, estou de olho aqui no YouTube também, para ver qualquer dúvida de vocês, tá bom? Bom, então, quais são, quais são as, eu não chamaria de principais marcas, mas, quais são as principais, os principais, as principais ferramentas do Big Data hoje em dia? Você tem bancos de dados não orientados à SQL, ou no SQL, você tem bancos de dados orientados a documentos, grafos, bancos de dados híbridos, bancos de dados orientados à coluna, e outras abordagens diferentes do banco de dados tradicional, lá, o relacional. Então, por que esse tipo de abordagem no, 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 no trabalho de Big Data é importante? Porque você consegue lidar com o armazenamento de diversos tipos de dados, que é aquele ponto do, da variedade de dados, variedade dos tipos de dados que eu tinha comentado anteriormente. bom, você tem o CoachDB, você tem o MongoDB, que são famosos nesse sentido, você tem o New4J, se tratando de linguagem, você tem aí fortemente o R, o R, o Python e o Java também, se tratando de framework de distribuição, de sistema distribuído, de processamento de análise distribuída, você tem o Apache Spark e o Hadoop sendo utilizado, então, você tem uma gama muito grande de ferramentas e novas abordagens que estão disponíveis no mercado atualmente. Bom, esse é um livro bacana que eu referencio e acho que é uma boa leitura, se você tiver interesse em Big Data, em Data Mind, Machine Learning, ele é um livro genérico para esses três temas, porque você não pode abordar três áreas completamente diferentes desse jeito num livro só e ser completo, mas ele ajuda a você ter uma visão geral de análise de dados e a entender um pouco sobre cada abordagem, seja sobre Big Data, Data Mind e Machine Learning. É do Jared Dean e ele é publicado pela Wiley. Esse QR Code leva para o link do resumo do livro, da página lá do livro, caso vocês tenham interesse. Bom, então, baseado em tudo que eu falei para vocês até agora, hoje nós temos a abordagem de que o que antes não era analisado, porque teoricamente não se tinha um valor aparente para uma análise mais robusta ou interessante para área acadêmica, área pública, área privada, enfim, hoje é um tesouro. Por que é um tesouro? Porque as pessoas visualizam esse dado, analisam esse dado e conseguem tirar desses dados informações estratégicas para um mercado, estratégicas para uma companhia. Fundamentar uma decisão estratégica da companhia só baseada em Big Data, só baseado nos dados que você tem. Ou seja, eram dados que não eram explorados anteriormente e hoje você já tem companhias com setores de análise de dados nesse sentido. E são setores importantíssimos na empresa e profissionais que são bem pagos. Eu recebi uma vaga ontem para uma empresa, se eu não me engano foi na Irlanda ou foi nos Estados Unidos, não lembro agora, onde estavam pagando 25 mil dólares por um cientista de dados. Então, é uma área bem promissora, mas é uma área bem complexa e que exige muito estudo e não só de computação, mas de diversas áreas, inclusive, exige muito do pensar fora da caixa. Então, é uma área bem promissora para o futuro da computação, inclusive, teve até alguns blogs e tabloids nesse sentido, tanto nacionais quanto internacionais, falando que seria a profissão do futuro, seria o futuro da computação, esse tipo de análise. Então, fica a dica para pensar um pouco na carreira e talvez investir um pouco em Big Data, mais claro com o pé no chão e avaliando todos os pontos, enfim. Bom, hoje, acontece hoje algo muito interessante, que é, eu estava falando anteriormente que tudo coleta dados sobre a gente. Então, você tem o seu celular, o seu smartwatch, o seu tablet, o seu GPS, enfim, todos os gadgets e devices coletam dados sobre você. Mas, o que que começou a aparecer agora? Começaram a aparecer aplicativos que eles usam esses dados coletados e geram informações relevantes para o usuário e para a empresa desse aplicativo, onde essas informações já decidiram informações que dão suporte a negócio, a produtos da empresa e a decisões estratégicas. Nós temos diversos exemplos. Esses exemplos que eu coloquei nesse slide, para mim, são os mais gritantes. Por exemplo, o Facebook, hoje, ele já vende serviços nesse sentido, onde você consegue avaliar um público-alvo e atingir o público do seu produto. Então, eu não quero divulgar aquele... Eu tenho uma empresa de... uma fábrica de brigadeiro e eu não queria divulgar, gastar meu dinheiro divulgando brigadeiro para quem não gosta de brigadeiro. Então, o Facebook, ele já tem serviço nesse sentido, onde ele vai só anunciar, só divulgar o seu anúncio de pessoas que aparentemente gostam de brigadeiro. Então, você já começa a... Mas, poxa, como é que ele sabe que a pessoa gosta de brigadeiro? Como é que ele sabe que eu gosto de brigadeiro? Baseado no que você posta, no que você consome, nas pessoas que você segue, nas pessoas que você compartilha. Então, existe já uma espécie de análise de dados nesse sentido, corroborando para o mercado, a divulgação do Facebook. Bom, o WhatsApp, ele agora tem criptografia e todas as conversas sigilosas, enfim, mas há pouco tempo atrás, você tinha suspeita disso, você tinha suspeita de que as conversas e o que era transmitido pelo WhatsApp era analisada a fim de definir perfis, definir áreas de interesse, por exemplo, de um determinado produto ou não, fortalecendo, assim, esse tipo de análise e o aplicativo como um todo podendo vender serviços para empresas e companhias nesse sentido. O Waze, eu já dei o exemplo anterior, o Google Maps, ele segue a mesma, a mesma, a mesma tendência e Twitter, ele disponibiliza, inclusive, para você consumir o Twitter e analisar os tweets das pessoas, caso você você queira por algum motivo, só que tanto o Google Fit quanto o Health, para mim, foram as sacadas mais desafiadoras da Google e da Apple. Por quê? Porque esses dois aplicativos, eles trazem a tecnologia, os sensores do seu smartphone para a sua realidade, para um controle da saúde pessoal. Então, esse aplicativo, nesse momento, até o ponto que eu uso o Health, eu não uso o Google Fit, mas ele serve como um monitor da sua saúde pessoal, sugerindo coisas, te ajudando em alguns aspectos, por exemplo, quando eu estava lá em Leven, eu andava muito, eu não gostava muito da bicicleta, não queria muito pegar ônibus, então, eu caminhava muito. E, assim, teve uma vez que eu fui, tinha comprado um iPhone, já usava o iPhone, em nenhum momento, eu pedi para a Apple, para o iPhone, fazer isso, inclusive, o meu GPS, ele fica desligado, e eles conseguiram avaliar o quanto eu andava por dia, e disponibilizava isso para mim, baseado em outros aspectos sem ser o GPS, então, usando Wi-Fi, usando o próprio 3G, mas ele de alguma forma dizia, você andou tanto esse dia, você andou tanto hoje, ou você está cansado, você não quer dar uma parada, você já caminhou demais, x horas seguidas, como assim ele avaliava isso? Então, você começa a ter, está se interagindo nessa, na sua vida pessoal, mais ainda, e agora na sua saúde, no sentido de te dar informações que você não teria, assim, você gera esse dado, mas você não tem essa análise, e aí, nesse meio de campo, você tem o aplicativo divulgando isso para você, analisando e divulgando isso para você. Bom, e aí, a gente vai para aquele ponto, que é o tipo de computação e de ciência que eu acredito. Eu acredito no aspecto Big Hero, em projetos como o Big Hero, onde você tem o uso de dados, o uso de dados, o uso sendo utilizado os dados, sendo analisados e gerando informações relevantes para a pessoa, para o usuário. Então, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas, basicamente, esse bonequinho que parece o Marshmallow, ele é um assistente pessoal, onde ele interage com o usuário e avalia, por exemplo, o seu nível de dor. No filme, ele vai um pouco além, ele consegue dar medicamentos, ele consegue ajudar o usuário em alguns aspectos, mas, hoje, você já tem abordagens, não como a Big Hero, mas, nesse sentido, você já tem aplicativos dando informações e auxiliando os usuários nos mais diversos aspectos. Bom, Cátria, você falou, 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 deu exemplo de aplicativo, mas, Otávio falou que você faz doutorado e, assim, eu quero começar a investir em Big Data, mas, eu não acredito muito, muito nessa área em relação à academia, por exemplo, eu acho que isso daí tem muita resídução assistência, talvez não dê muito certo, talvez fique mais em companhias privadas ou a companhia, o setor público, ele não tem interesse nisso, só o setor privado ou vice-versa, enfim. bom, esse é um artigo que eu peguei no PubMed que foi publicado na Clinical Infected Decisions, que é uma revista da área de clínica, da área médica, onde, nesse artigo, o que eles fizeram? eles avaliaram a ferramenta do Google, que é o Google Flu Trends, na América Latina. Eu não sei se vocês já ouviram sobre essa ferramenta, mas, essa ferramenta, ela, do Google, ela correlaciona as buscas do Google com os índices de gripe numa determinada região. E eles conseguiram, principalmente na publicação principal, eles conseguiram mostrar que existe uma correlação entre as buscas do Google sobre os termos vinculados à gripe e o aumento de casos de gripe no país ou na região. Então, assim, o que é que isso virou? Faz super sentido. Hoje em dia, as pessoas usam o Google para tudo. Nós temos hoje o termo até criado, o verbo, googlar, que é buscar algo no Google. Então, como eles lidam com isso? Bom, se as pessoas, quando têm alguma dificuldade, quando querem saber de alguma coisa, elas procuram no Google, será que elas não procuram no Google quando ela tem algum sintoma e talvez esse sintoma seja relacionado já à gripe por ser sintomas mais comuns e etc. Então, baseado nisso, o Google pensou nessa ferramenta, no Google Flu Trends, onde ele pega o Google Trends e faz essa análise de Big Data e monta a correlação entre o Google Trends e o nível de casos de gripe em uma determinada região. Esse QR Code, ele leva lá para o o artigo. Mas, qual é o principal ponto e o mais interessante desse tipo de abordagem? É que aí você já viu o Big Data não mais lidando só com a companhia, não mais lidando com a saúde, com a com a saúde, vamos dizer, com o cuidado pessoal do indivíduo. você já tem o Big Data sendo utilizado para monitorar uma determinada área e conseguir auxiliar a governos, a companhias a tomada de decisão. Por exemplo, uma companhia que vende vacina de gripe para o Brasil, será que eu tenho que aumentar meu estoque ou diminuir esse ano? Será que eu tenho que fabricar mais ou fabricar menos esse ano? Esse tipo de ferramenta dá um suporte bacana para esse para esse tipo de problema e com abordagem muito mais e com uma força estatística muito maior. Então, assim, você tem diversos preditores nesse sentido ou analisadores dessas plataformas de análise nesse sentido onde você tem uma força estatística muito alta e que você atinge com uma acurácia não perfeita, claro, você não consegue com esse tipo de análise só com o Google avaliar e dizer que realmente está aumentando ou realmente está diminuindo, mas pode servir com um indicador, com um marcador, com um marcador de que isso pode estar ativo no seu país e auxiliar para tomar a decisão nesse sentido. Bom, vocês já pensaram, eu falei sobre gerar dados em redes sociais, em gadgets, falei sobre gerar dados em devices, sistemas gerando dados, e-mails, enfim, mas vocês já pensaram em quantos exames vocês já realizaram, por exemplo, eu nem vou pegar no passado, porque tem gente que não faz exames todo ano, mas eu vou pegar nos últimos cinco anos, quantos exames você fez nos cinco anos atrás? Pense assim, vocês podem responder aí no chat, para interagir, porque senão fica algo bem monólogo, mas assim, pense um pouco nisso, quanto de, quantos exames você já fez ao longo da sua vida, por exemplo, ao longo dos cinco últimos anos, nos cinco últimos anos? Esses exames, eles tinham diversos tipos de dados, você tem exame de sangue como hemograma, que você só tem lá a taxa numérica de cada característica, você tem uma tomografia computadorizada, onde você já tem imagem, você tem aquela uma ultrassom 3D ou a própria ultrassom que você já teria o vídeo, então assim, você tem uma série de exames, uma série de tipos de dados que você gera ao longo de toda a sua vida. e esse tipo de dado, você tem certeza que um médico ou que você explorou aquele dado de uma forma total, de que tudo que você poderia extrair daquele dado, você extraiu quando você levou para o médico e o médico avaliou e disse ah, não, tá ok. Ou aí no outro ano você fez o exame e ele foi lá de novo e ele avaliou, ah, não, tá ok, tá com açúcar alto, você tem que diminuir o consumo de açúcar, você acha que isso daí avaliou todo o potencial daquele exame? Será que se a gente fizesse uma coleta de cinco anos de exames de todas as pessoas da sua rede social, do seu Facebook, e com esses exames a gente avaliasse além dos exames as doenças que a pessoa, que os médicos daquela pessoa diagnosticaram nela ao longo daqueles cinco anos? Será que a gente conseguiria encontrar algum determinado padrão e talvez dizer, não, tal pessoa está seguindo o padrão de ter diabetes daqui a cinco anos? Então, a gente tem que talvez alertar ela desde agora. Ou, você fez uma eletrocardiograma e está muito, a diferença entre a progressão desses elétrons está similar com o padrão de X por cento dessa sua amostra aí desses pacientes e com isso você tem que tomar cuidado porque você tem X por cento de chance de desenvolver tal coisa. Então, não avaliar mais só o exame naquele momento não só o corte transversal do exame mas todo o faloado todo o tempo e além disso correlacionar os diversos tipos de exame. será que a sua por exemplo a sua mamografia do ano passado com o hemograma já mostrava algum indício ou a interação de todos os seus exames nos diversos médicos que você foi ao longo do ano já te mostra algum padrão de que você tem que tomar cuidado então assim esse tipo de abordagem que o Big Data já começa a explorar hoje em dia. Então além de tudo o nosso corpo ele gera mais dados do que exploramos você pensa que uma um DNA humano montado ele tem em torno de 3 gigas de tamanho isso eu estou falando montado não é o o o DNA mesmo quando você conhecia ele é muito maior porque ele tem vários pedacinhos e tal então é uma string muito maior então você imagina que toda célula do seu corpo tem 3 gigas tem uma cópia de 3 gigas do seu DNA toda célula do seu corpo e você libera a célula o tempo todo no espaço no ambiente então assim é se você fosse cri-cri você não a ponta de tentar lidar com todo esse dado biológico que você mesmo gera é é algo muito muito grande você não a gente não consegue lidar com esse volume de dados imagina assim que toda célula do seu corpo tem essa cópia essa quantidade de dados armazenados então assim você já é um problema de Big Data por si só e você não consegue se explorar então é é é muito bacana esse esse tipo de abordagem porque você você traz o Big Data mas pra gente assim nós o nosso corpo gera muito dado não só os exames não só é esse tipo de análise mas assim você tem uma gama muito grande inclusive de exames de 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 medidas médicas aonde você gera diversos tipos de dados e esses dados são dados grandes dados pequenos mas todos esses dados podem ser integrados e analisados em conjunto usando o Big Data então é puxando um pouco nesse assunto se vocês tiverem interesse esse livro é uma uma indicação ele é bem legal que é do doutor Jim Mitchell e do doutor Cedric é uma série que por português ele vira de informática para leigos ou é uma série para leigos mas por dames eu acho que fica mais mais joke assim o título fica mais legal é mas é um livro bem simples que dá pra você ter uma noção global disso daí ter uma ideia do que está acontecendo no mundo nesse sentido de explorar dados gerados pelo seu corpo mesmo pela genômica pela proteômica pelas ômicas em geral bom aí vem um ponto que é muito é é muito engraçado há pouco tempo atrás a gente via esse tipo de seriado onde não se ensaia por exemplo você tinha o basicamente você tinha o ladrão ou a vítima e essa vítima nessa cena aí por exemplo ela foi assassinada e você não tem nenhuma informação o assassino não está mais aí nem nada de alguma forma nesse tipo de seriado ele encontra um DNA que estava perdido na camiseta que é um pelo do braço do cara que matou é do assassino e aí ele extrai esse DNA e compara entre o banco de dados dele lá de DNA e ele descobre quem é o suspeito quem quais dos suspeitos realmente estava na cena do crime realmente tem o potencial de ser o assassino daquela vítima então como é feito isso isso aí é uma coisa muito distante da gente da computação mas um DNA ele é lembrando um pouco das aulas de biologia do terceiro ano ele é um string ele é um string formada por AC, T, G as letrinhas onde o T quando é um DNA ele vira U que é de gracila e pronto comparar um DNA com o outro ele é basicamente comparar dois strings você tem diversos algoritmos de computação para comparar dois strings inclusive eles são utilizados para comparar DNAs aí a gente para e pensa inclusive naquela questão do teste de paternidade por exemplo o teste de paternidade de comparação de DNA se tratando de um aspecto de uma analogia de bioinformática na verdade você vai comparar regiões do DNA do pai e do filho e ver o quanto elas são similares como isso é feito tem diversas abordagens você tem o Blast que é o mais famoso algoritmo de alinhamento de sequência de DNA e puxando um pouco já para a área de open source puxando já para a área um pouco de open source nós temos o o biojava por exemplo o biojava ele é um framework open source para bioinformática então no biojava você tem diversos algoritmos já implementados aonde você consegue analisar esse tipo de dado caso você tem interesse em trabalhar com o biojava ou auxiliar a galera ou começar a desenvolver em java e utilizar o software o framework enfim a biblioteca vocês podem entrar lá no github do biojava e ajudar eles e fazer o fork do projeto e começar a trabalhar no sentido com o pessoal bom então basicamente você tem lá aquele sangue daquela vítima ou do que que seja o DNA ele é extraído e você tem cerca de 3 a 10 gigas de dados ou seja de string daquele daquele DNA então basicamente você tem aí 3 gigas de arquivo de texto de 3 a 10 gigas de arquivo de texto aonde você tem que lidar com esses 3 a 10 gigas parece muito muito diferente assim mas é bem complexo quando você começa a pensar em por exemplo comparar a similaridade o quanto uma string de 10 gigas é similar a outra string de 10 gigas então nesse ponto você começa a repensar o uso do BID na área de saúde e em áreas nesse sentido só para vocês terem noção da evolução em relação ao tamanho do genoma é organismos mais simples evolucionalmente falando eles têm é eles têm genomas menores organismos mais complexos eles têm genomas maiores por exemplo uma bactéria ele tem cerca de 1 a 10 megabytes isso eu estou falando de genoma final ou seja eles já montaram ou seja uma sequência de 10 megabytes o espinafre por exemplo ele tem 1 giga de sequência aonde você tem o genoma humano que é um genoma mais complexos que você tem de 3 a 4 gigas de sequência então assim é de 3 a 4 gigas de stream algo muito muito diferente assim muito 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 diferente do que a gente vive hoje no mercado inclusive e lidar com esse tipo de arquivo é bem complicado bom uma pergunta que que é bacana é se você está satisfeito com o mundo atual por quê? porque eu acredito que a gente começa a mudar as coisas quando a gente começa a pensar e a refletir enquanto a é humano e a cidadão da sociedade como um todo então o que que você eu comecei a me perguntar muito isso e na Bélgica uma vez eu me bati com essa parede então é mais ou menos o que que você tem feito ou o que que você fez pra salvar o mundo hoje é pode parecer bem inocente esse tipo de pergunta mas é no mínimo uma uma pergunta reflexiva é no mínimo algo pra você parar e refletir sobre isso e o porquê eu falo isso porque lá na Bélgica eles têm um um evento que é um evento aonde eles é a universidade de lá que é a Calleve ela monta uma uma um evento só de análise de dados onde a proposta é analisar dados a fim de resolver problemas da sociedade geral por exemplo um exemplo bem simples de de lidar com dados quantos aqui já ouviram falar de HIV eu espero que todo mundo já tenha ouvido alguma vez esse termo na vida mas basicamente é uma doença que atingiu toda a sociedade principalmente sociedade mais jovem homossexuais e é outros grupos de risco principalmente na década na na 1990 nesse mais ou menos nessa nessa faixa de nessa época então a gente tem um assunto de HIV muito grande principalmente aqui no Brasil e sempre com grupos de risco e etc bom é uma doença que ela é viral e ela é transmitida sexualmente ela pode ser transmitida vertical ou seja de mãe para feto para bebê ela pode ser transmitida via o compartilhamento de seringa e ela pode ser transmitida via transfusão de sangue qual o problema muitas das drogas utilizadas são drogas em que o vírus daquele paciente pode ter ou não resistência àquela determinada droga e utilizar o tratamento com uma droga resistente com a droga que o vírus é resistente significa que você não vai solucionar ou conseguir tratar aquele paciente controlar aquele paciente capaz até de desenvolver outras resistências a outras drogas e assim tornando o vírus mais resistente mais complexo de ser tratado até o ponto do paciente chegado em óbito ou algo nesse sentido então é importante você ter uma avaliação de quais drogas aquele vírus daquela determinada pessoa é resistente ou seja quais drogas ele não reage vamos dizer assim bom existem diversos trabalhos acadêmicos sobre isso você tem isso aí na área de saúde bem estruturado ou seja resistência à droga de HIV e em 2013 se eu não me engano 2010 surgiu então um trabalho que foi lá do laboratório que eu estava que eu fiquei lá nesse período na Bélgica onde eles fizeram a proposta de um sistema que avalia que faz o controle no armazenamento de dados de pacientes portadores de HIV e eles avaliam os dados desse paciente com desses pacientes com técnicas de data mining técnicas de filogenética algoritmos nesse sentido a ponto de avaliar diversos aspectos um desses aspectos é a avaliação de resistência à droga ou seja antes de você antes do médico propor uma terapia para um determinado paciente com HIV eles realizam o teste daquele vírus do paciente aonde eles avaliam as principais drogas utilizadas por tratamento de HIV e avaliam se aquele vírus daquele paciente é ou não resistente às drogas específicas por quê? essas drogas ou se ele for resistente o clínico ele pode escolher uma outra determinada droga mas vocês conseguem enxergar que nesse momento o análise de dados análise de big data ela já dá um suporte às decisões do clínico de qual terapia utilizar baseado nos dados do genoma do vírus daquele paciente então assim você tem uma maior qualidade de tratamento uma melhor qualidade de vida para aquele paciente porque aquela terapia ela foi acertada ela foi uma terapia com um internado suporte o clínico tomou aquela decisão com suporte maior esse suporte ele foi dado por meio de algoritmos de predição de resistência à droga e enfim bom como esses dados biológicos eles são armazenados eles são armazenados hoje em arquivos de texto em banco de dados no SQL em banco de dados relacionados os dados clínicos eles são normalmente armazenados em planilhas em banco de dados relacionados a gente já começa a ver algumas iniciativas aonde avaliam o uso por exemplo de arquiteturas no SQL para gerenciar dados biológicos dados genômicos então nesse sentido nós temos por exemplo nesse software indica o MongoDB como um dos melhores em relação ao tempo de importação dos dados você tem o Postgres em alguns casos também suportando muito bem então você já começa a ter a utilização de arquiteturas e abordagens no SQL para armazenar esse tipo de dado e dar todo o suporte de fazer essas análises mais específicas da área se tiverem alguma dúvida vocês podem falar tá bom o o open source ele ele tem abrange ele tem se tornado uma filosofia de vida praticamente então você não tem mais só o open source em aspecto de software você tem o open source já meio que regularizando o open health o open innovation o Open Music, Open Data, Open Contents. Então, você tem diversos aspectos do Open Source integrando e montando esse big conjunto que seria o conjunto do Open Source. Bom, pensando nisso tudo, nós já começamos a trazer o REGADB, que é o software de lá da Bélgica, para o Brasil. Então, nós já estamos começando a utilizar ele em outras doenças. Uma das doenças é a leishmane, que é uma doença tropical. Enfim, nós já estamos utilizando ele para gerenciar dados desse tipo, dessa doença, de pacientes acometidos com leishmania, e tem funcionado muito bem, trabalhando em outros aspectos nesse sentido. Esse projeto é um projeto com Open Source, realizado em Java, onde, novamente, você tem toda a possibilidade de colaborar com ele, de auxiliar, a fim de trabalhar nesse sentido, na melhora como um todo do software, e assim, mudando, e auxiliando pessoas e instituições, enfim. Um outro projeto Open Source interessante nessa área é o BioJava, que foi o que eu falei anteriormente, que é um framework de processos e algoritmos de bioinformática, desenvolvimento em Java, que dá suporte a diversas ferramentas e análises nesse sentido. Então, é um outro projeto Open Source, que pode ser utilizado para aprender Java, para colaborar com um todo, se engajar na área, e auxiliando as pessoas e tentando melhorar esse mundo que está aí. utilizar dados para salvar o mundo. Uma outra abordagem é o Biopython, que é um framework também desenvolvido para esse tipo de análise, só que em Python. Caso você tenha uma proximidade maior com Python, você pode trabalhar com o Biopython. Bom, um outro software, que foi o software, inclusive, do meu mestrado, que a gente desenvolve lá, que também tem um aspecto Open Source, é o Lest-TB, que é um banco de dados genômicos de organismos da espécie da chimane, onde nós anotamos genes codificantes e não codificantes da brasileira até o momento. Esse projeto, ele também é Open Source e pode ser colaborado, pode se engajar, ele é feito em PHP, então, é uma outra abordagem que também abraça uma outra área do mercado de computação e que precisa de gente trabalhando nesse sentido e como Open Source, precisa formar uma comunidade de desenvolvedores e começar a trabalhar nessa área. É um outro projeto Open Source também, para, caso se interesse em colaborar, em começar a se engajar nessa área, é uma boa iniciativa para você aprender um pouco sobre isso. Bom, nós temos, nós estamos tendo alguns novos projetos e é sempre um desafio lidar com essa área, é sempre um desafio trabalhar com a computação aplicada à saúde, a computação aplicada às outras áreas, enfim, e você lidar com esse tipo de desafio exige não só o seu empenho e o seu conhecimento de computação, mas também o empenho de explorar e de aprender um pouco mais sobre a otária, seja ela a saúde, contabilidade, setor financeiro, enfim. Então, esses projetos que eu trouxe aí do Open Source é uma boa forma, um caminho de se iniciar na área aprendendo um pouco mais sobre a área e procurando já iniciar nesse sentido. é uma área extremamente carente de profissionais na área de computação e iniciativas de profissionais a ponto de trazer a tecnologia de mercado para dentro da área acadêmica, com novas ideias, com projetos inovadores, enfim. E é uma área que tem braços abertos aí para quem tiver interesse. Bom, esses são meus contatos e aí eu vou deixar aberto agora para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, valeu, Felipe. Bom, foi incrível a sua apresentação. Muito obrigado aí, parabéns aí pelo seu quiz de sucesso. Obrigado. Galera, muito obrigado por vocês estarem assistindo e o pessoal que vai assistir, em breve aí, faz um vídeo aí sobre o Tecnologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.